Gente, o SOS Mary Kay de hoje tá no ar, a gente vai falar sobre a nova linha Botanical Effect que veio com uma embalagem linda e um perfume absurdo de bom. Muito leve, mas muito, muito perfumado, uma delícia. Vamos lá! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris Cardoso e pra quem tá chegando agora aqui ao canal, seja super bem-vindo. Eu recebi um monte de pedido pra gente falar sobre a linha Botanical. E eu quero mandar um beijo pra Indy, que me emprestou gentilmente a linha, a minha não chegou ainda e eu queria gravar o vídeo pra vocês, porque vocês começaram a deixar os comentários aqui no YouTube. Comentei com ela e ela disse, amiga, eu te empresto, gravo, depois você me devolve. Então Indy, obrigada. Então seus produtos estão aqui, super bem guardados. Eu já experimentei, tô quase enlouquecendo com perfume, mas eu vou te devolver. Passa, a Cebola te entrega. People, seguinte, quando eu recebi esses produtos aqui em casa, a primeira coisa que eu notei é que três itens dos cinco vem com a tarja verde aqui em cima, ok? Olhando de frente é tudo igual, tá? Mas aqui em cima, três são verde e dois são rosa. E eu vou começar falando dos rosas pra vocês entenderem a diferença, porque pode ser que vocês também tenham essa dúvida aí, tá? Os dois produtinhos rosas são, respectivamente... Não cai, não, tá bom. São, respectivamente, o gel hidratante e o hidratante. Vocês vão reparar que eles têm o mesmo layout aqui na frente, mas eles são diferentes em termos de tamanho. A diferença é a seguinte. Esse pitico aqui é o hidratante que a gente usa de manhã cedo, porque ele tem fator de proteção 30 e ajuda a nossa pele a combater os raios, o VA e o VB. Esse outro aqui, maiorzinho, é o gel e a gente pode usar na nossa rotina de beleza à noite. Foi a primeira coisa que eu notei de diferença quando a Indy me mandou os cinco produtos. Olha só. Você tem aqui três produtos com rótulo verde e dois produtos com rótulo rosa. Então, os hidratantes são os de rótulo rosa. Na família dos rótulos verde, a gente tem três itens. Deixa eu colocar na ordem pra vocês verem aqui, tá? A gente tem o primeiro, que é o gel de limpeza, que é esse aqui, tá? A gente já vai falar sobre ele já, já. Deixa eu tirar da luz pra vocês verem. Olha aqui. Tá bom? Então, a gente tem o tônico facial, que é esse aqui, e a gente tem o esfoliante, que é esse menorzinho aqui. Como é que funciona o produto e como é que funciona a ordem de aplicação? A Botânico acabou virando o xodó da turminha mais jovem, desde as pré-adolescentes aí, que querem cuidar da pele desde cedo, mas não tem necessidade ainda de usar compostos vitamínicos muito parrudos, porque isso, inclusive, geraria o efeito inverso do que a gente quer. Se a gente joga na nossa pele o que ela não tá pedindo, o que ela não precisa, a gente não tem um resultado legal, certo? Então, a Botânico, ela é, sim, por característica, uma linha mais leve, ela é totalmente composta de extratos botânicos, ela atende a todos os tipos de pele, e ela é oil free, ou seja, isenta de óleo. São cinco produtos, como a gente já falou, eu vou começar mostrando pra vocês o gel de limpeza, os quatro produtos, tanto o gel quanto o esfoliante, os dois hidratantes, vem nessa embalagem aqui de tubinho. A exceção, porque é líquido, né, é o tônico facial, e é aplicado com um algodão, tá? Os demais produtos, ou a gente pode usar uma espátula, ou se tiver com a mãozinha limpa mesmo, pode aplicar com a própria mão, eu uso com a mão, não tem problema nenhum. Não é a minha linha diária, tá? Eu uso a Time Wise, não a Repair, a Time Wise rosinha normal, mas eu experimentei pra gente conversar aqui, eu ter a impressão pra passar pra vocês, tá? Ela é basicamente composta por extratos de aloe vera, que tem aquela ação mais refrescante, mais calmante, e de pitaia. Pra quem não conhece a pitaia, a pitaia é uma fruta exótica, eu particularmente só tive acesso a pitaia quando eu vim morar em São Paulo, mas isso já tem aí uns 400 anos, tem 20 anos, tá? Então eu acho que hoje a gente conhece pitaia em várias regiões no Brasil, mas eu não sei se ela já chegou em todo o país. De qualquer forma, ela é uma fruta exótica. E assim, super, super rica em vitamina B1, que é a conhecida vitamina anti-estresse. Então ela tem ação antioxidante também, mas ela ajuda a dar aquela calmada ao mesmo tempo que dá uma refrescância pra pele, tá? O que eu senti depois da diferença, quer dizer, não é nem diferença, do estranhamento lá das cores das caixinhas, foi o perfume dela dentro das embalagens. Eu não curto nada muito doce, assim, eu não gosto, porque eu uso perfume. Então se o cosmético já for super doce, com aquele cheiro enjoativo, vai brigar com o perfume depois, e daí eu tenho que escolher um ou outro, porque eu não aguento sair com aquele conflito de cheirinho. E o que mais me chamou a atenção é que ela tem um perfume, a gente sente, até quando pega tudo junto, assim, as caixinhas, você sente o perfume, mas não é um perfume enjoativo, e realmente puxa pra essa parte mais herbal. Então eu particularmente amei o perfume da linha inteira, tá? Os cinco produtos têm o mesmo cheirinho, não tem briga com nada aqui, você pode usar tranquilamente. Bom, vamos falar primeiro do gel de limpeza. Olha, quando você abre, você já percebe a textura dele? Ele é bem transparente, tá vendo? E ele deve ser aplicado com a nossa pele umedecida. A minha sugestão pra vocês, se vocês já quiserem, deixar no box, porque aí vocês vão aplicar na hora do banho, não tem como esquecer. Se não, você pode deixar na pia, se você preferir sempre lavar o seu rostinho com água fria pra gelada, né? Já deixa na pia, umedece o rosto, passa, é o mesmo processo do gel de limpeza da Time Wise. Então a gente umedece o rosto, passa o gelzinho de limpeza, massageia, sente esse perfume glorioso, enxágua bastante, seca o rosto, e aí a gente vai pro produto número dois, que é o tônico facial. O que que ele vai fazer? Esse tônico aqui, ele vai completar a limpeza que o gel fez. O gel, gente, ele tira o excesso de oleosidade da pele, mas ele não resseca, a função dele não é essa, tá? É realmente dar uma limpada, tirar aquele primeiro excesso de impureza, aí a gente seca o rosto e vai pro tônico. A função dele, sim, é remover aquelas células mortas que ficaram, que não saíram na limpeza que a gente começou a fazer com o gel. O esfoliante, cadê ele? Tá aqui. Ele pode ser usado de duas a três vezes por semana, e aí você escolhe se você quer usar na sua rotina da manhã ou na sua rotina à noite. Eu, Cristina, eu não uso esse daqui no meu dia a dia, eu uso o peeling de cristais da Time Wise, tá? Então eu sempre faço à noite, porque eu gosto de dormir com o meu rosto tranquilinho, e a pele, depois que a gente faz o peeling, ela fica muito sensível. Então eu não vou expor a minha pele ao sol. Esse esfoliante aqui, ele tem uma outra pegada, então tanto faz se você quiser usar pela manhã ou à noite. Mas o laboratório recomenda que a gente utilize de duas a três vezes por semana, não mais que isso, tá? Então se você fizesse a sua rotina pela manhã, você faria seu gel de limpeza, o seu tônico. No dia que você tem que aplicar o esfoliante pela manhã, se você fizer, você usa o esfoliante. Se você não usar o esfoliante, você já vai direto pro seu hidratante. E aí sim entram esses dois produtitos aqui, que é o que a gente conversou lá no começo da tardinha rosa, tá? O biquininho é o hidratante com fator de proteção 30, então a gente usa esse daqui na nossa rotina da manhã. O outro é o gel e a gente usa na rotina da noite, porque ele não tem fator de proteção, tá? Deixa eu abrir pra vocês verem aqui a textura. Ah, faltou mostrar o esfoliante, eu vou abrir pra vocês no final, tá? A diferença do hidratante com proteção solar. Índia, eu tô usando um pouquinho essa demonstração, viu? Pra não gastar, não dá vontade de comer esse negócio, é impressionante. Pela madrugada, olha só. Você percebe de cara que o hidratante, ó, em gel, ele é super líquido, olha como escorre, tá vendo? E o outro branquinho, que é o que tem fator de proteção, não, ele já é mais... Ele é líquido também, porque os dois são a base de água, tá? Não tem nada a base de óleo, por isso que é bom pra todo tipo de pele, mas ele já tem uma textura diferente, tá? E aí você já sabe que você tem que usar um pela manhã e o outro pela noite. Agora deixa eu abrir aqui que eu tô devendo pra vocês o esfoliante. A textura dele lembra o hidratante em gel, vocês vão reparar e eu vou tentar mostrar bem de pertinho. Só que ele tem, tá vendo aqui, ó, parece uma... tipo uma areinha, que na verdade é o item que vai fazer a esfoliação da nossa pele. E é uma esfoliação bem levezinha, viu, gente? Não fica preocupado que não vai sair carne viva, não. É bem leve mesmo, tá? Agora, falando pra vocês assim, tá bom, Cris, beleza, a linha é fantástica, é ótima, você elogiou e tudo mais, aprovou. Quando que eu sei que eu tenho que usar Botânico, ou quanto que eu sei que eu tenho que usar Time Wise, quando eu sei que o meu sistema de tratamento de pele já é o Repair? A base disso, seja você consultora que tá aprendendo agora sobre Mary Kay, seja você cliente que é apaixonada pela marca e tá aqui me assistindo por isso, inclusive, é sempre assim. A pele, ela indica pra gente o que ela tá precisando. Ela pede, praticamente. Então, você já sabe, assim, se você estiver numa fase de um cuidado mais leve, se você realmente quer cuidar da tua pele, quer limpar, quer tonificar, quer hidratar, mas de uma forma mais leve, a Botânico, ela vai te atender 100%, tá? É uma linha que atende muito a meninos e meninas. E aí eu falei pra vocês sobre a galerinha mais jovem, porque normalmente é uma pele que não tem poro aberto, que não indica sinais de flacidez. E tá fazendo um tratamento de pele, gente, sem dar aquele over bombástico de composição, desnecessário pra pele naquela faixa etária, tá? Eu não gosto de falar de idade por isso, porque, assim, eu realmente falo pra vocês de coração aberto. Eu já vi pele de 45 anos mais bem cuidada e mais bem tratada do que pele de 20. Então, depende demais do que a pele tá pedindo. Eu recomendo a vocês, assim, conversa com a consultora de vocês, se vocês não tiverem consultor, pode falar comigo, porque eu posso comercializar os produtos pra vocês, tem cliente no Brasil todo. Mas bate um papo com a sua consultora, porque ela vai olhar a pele de vocês e vai dizer, olha, já dá pra você usar Time Wise ou não, usa Botânico, que a tua pele vai ficar um sucesso, tá? Esses produtos, eles são vendidos individualmente, eles não são vendidos em kit, assim, ah, você tem que obrigatoriamente comprar os 5 produtos, não é assim. Agora, é um fato inegável, se você compra a linha inteira e faz o tratamento direitinho, você vai ter resultados muito mais rápido do que se você comprar um produto um mês, daqui a 3 meses você comprar outro, porque a tua pele, ela vai responder melhor. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana que o laboratório da Mary Kay faz, assim, eles realmente pensam na nossa pele como um sistema de tratamento, independente de idade. Então, um produto vai linkando o outro, um produto vai dando gancho pro outro trabalhar, e é esse composto que faz um resultado final mais feliz, tá? E é muito importante a gente ter essa consciência desde cedo, porque se na pré-adolescência a gente já começa a cuidar da pele, quando chegar nos seus 20 e poucos, 30 anos, os cuidados vão mudar, mas a sua pele vai responder muito melhor a eles. É óbvio que cosmético sozinho não faz milagre, a gente tem que se alimentar melhor, tomar bastante água, suco de fruta natural, porque a nossa pele, ela precisa de água em qualquer circunstância, independente de você ter pele ressecada ou de ter pele oleosa. O princípio hidra, ele atende a todas as peles, todas as peles precisam de água, tá bom? Essa daqui, então, é a linha Botanical, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, a galerinha que estava esperando aí pela resenha, pode comprar tranquilamente, seja você cliente, seja você consultora, compartilha esse vídeo, gente. Quantas consultoras me mandam WhatsApp pedindo autorização? Cris, eu posso mandar para minha cliente? Deve, por favor. Vocês ajudam o canal a crescer, o like de vocês aqui embaixo, o famoso joinha, o compartilhamento do vídeo me ajuda pra caramba e ajuda a quem quer conhecer um pouco mais dos produtos ou quer aprender um pouco mais sobre a linha de produtos da Mary Kay, tá? Essa playlist aqui não tem vínculo publicitário com a marca, eu criei porque eu adoro, eu adoro de verdade, uso os produtos do meu dia a dia e eu tenho muito carinho de falar com vocês. Então, cada pessoa que entra aqui deixa um comentário ou pede, como as meninas que pediram pra falar da linha Botanical, me enche a alegria, eu fico super feliz, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, lembra de ativar aqui as notificações que a YouTube vai te mandando, é bem mais confortável, né? Ele te manda automaticamente cada vez que eu subo um vídeo novo, tá? Deixo um beijo enorme pra vocês, até a próxima, tchau!